Você procura a sala de jantar Colina Móveis pela primeira vez no Shopping Turístico. É isso mesmo, a primeira vez Colina Móveis, é isso aí. Colina Móveis, pensou em sala de jantar colonial? É na Colina Móveis. O cliente vem na loja, escolhe a mesa, escolhe a coluna, forma a sala de jantar do jeito que ele quiser. Mais uma oferta especial para o nosso cliente. Vamos lá. Belíssima sala de jantar com seis cadeiras. Olha que coluna mais linda da mesa, uma coluna belíssima, muito bonita. Cadeira anatômica, conforto para o cliente, vidro em bisotê com qualidade. Oferta na loja, dez parcelas de R$249. Primeiro vencimento, só lá para o dia 10 de junho, mas não para aí. O cliente comprou uma sala de jantar na loja, leva de brinde um jogo de jantar e um vaso de flor para decorar sua sala. Primeiro vencimento, só para o dia 10 de julho, pagamento no cheque. E tem mais, correntista do Banco HSBC, do Banco Itaú, do Banco Bradesco. Opção débito em conta corrente, é isso mesmo. Então vem para cá, não preciso falar mais nada. Anota o endereço aí, bairro Novo Mundo, Avenida República Argentina, 4610. Essa é a colina móveis. Telefone, telefone. 3013-2502. Sucesso em vendas. Sucesso em vendas, vem para cá. Vem.